O Porto de Salvador recebeu hoje um navio gigante, um dos maiores que já passaram pela costa brasileira. Até maio do ano que vem, a temporada de cruzeiros do país deve ser a melhor dos últimos 10 anos. O verão se aproxima e com ele a temporada de cruzeiros. Este navio, que chegou pela primeira vez à costa brasileira esta semana, tem atrações para todos os gostos. Tudo, a todo momento, entendeu? Então você tem diversão, você tem tudo para fazer. Então você não fica parado. Na pandemia, o setor de cruzeiros foi um dos que mais sofreram. Agora, projeções indicam que a temporada 2022-2023, que vai até maio, será a melhor em 10 anos. Nove embarcações que viajam entre portos nacionais vão ampliar a oferta de leitos para 780 mil, 47% a mais que no período pré-pandemia. Companhias marítimas de todo o mundo devem voltar à costa brasileira. Serão 36 navios de longo curso, que farão 309 paradas em 45 destinos. A expectativa é criar 48 mil empregos de forma direta e indireta, além de gerar impacto de 3,8 bilhões de reais na economia. Agora é um resgate de todo aquele período que ficamos fechados. A temporada de cruzeiros vem realmente para restabelecer essa positividade nas nossas vendas. Em Salvador, o mercado modelo é um dos pontos mais visitados pelos turistas que desembarcam dos navios. Por aqui, o aumento nas vendas durante a temporada de cruzeiros é de 70%. E as paradas, elas são interessantes porque é um momento de você conhecer novas culturas, a gastronomia do local. A gente trabalha bastante no navio, mas sempre tem aquelas horinhas ali de intervalo que dá para poder descer e tal, curtir, aproveitar. Quanto mais que a gente trabalha no contrato, a gente ganha em dólar e gasta em real. Então, para a gente, a vantagem... E aí E aí Obrigada.